Você já sentiu alguma vez que seu corpo está tenso e sua mente não te dá paz? Você sente ansiedade que não vem de uma situação específica, mas simplesmente está presente? Se sim, saiba que não está sozinho. A tensão interna e o nervosismo são estados que afetam muitos de nós, independentemente da idade, sexo ou origem. A tensão interna e o nervosismo são sentimentos que podem ter diversas causas, desde estresse relacionado ao trabalho, problemas nos relacionamentos até hábitos de vida pouco saudáveis. Esses estados podem influenciar nosso funcionamento diário, saúde e relacionamentos com os outros. Por isso, é crucial entender de onde eles vêm e como lidar com eles. Neste vídeo, vamos examinar mais de perto o que é a tensão interna e o nervosismo, quais são suas causas, quais podem ser suas consequências e como podemos lidar com eles. O objetivo é não apenas compreender esses estados, mas também fornecer dicas práticas que nos ajudem a lidar melhor com eles em nossa vida cotidiana. As causas do estresse interno e do nervosismo. O estresse interno e o nervosismo são sentimentos que todos conhecemos. Às vezes, eles surgem de forma inesperada, sem uma razão específica. Outras vezes, são uma reação a situações estressantes. Mas de onde eles vêm? O que nos faz sentir inquietos e nervosos? Antes de tudo, é importante entender que o estresse interno e o nervosismo são reações naturais do nosso corpo ao estresse. Quando estamos sob pressão, nosso organismo entra no modo lutar ou fugir, o que leva ao aumento dos níveis de adrenalina e cortisol, os hormonios do estresse. Isso, por sua vez, causa sensações de tensão e ansiedade. No entanto, o estresse não é a única causa desses estados. Frequentemente, o estresse interno e o nervosismo podem ser resultado de nossos pensamentos e crenças. Pensamentos negativos, preocupações constantes, perfeccionismo, expectativas muito altas em relação a nós mesmos. Tudo isso pode levar a sentimentos de inquietação e tensão. Outros fatores podem ser problemas de saúde, como distúrbios hormonais, problemas na tireóide ou doenças cardíacas. Algumas substâncias, como cafeína, álcool ou drogas, também podem provocar sensações de tensão e nervosismo. Também é importante considerar como lidamos com o estresse e quais são nossos hábitos de vida. Falta de atividade física regular, dieta pouco saudável, falta de sono. Tudo isso pode aumentar nosso sentimento de tensão e nervosismo. Como podemos ver, há muitas causas para o estresse interno e o nervosismo, e frequentemente elas estão interligadas. Portanto, é crucial entender o que desencadeia esses estados em nós para que possamos lidar efetivamente com eles. Você já se perguntou sobre as possíveis consequências do estresse interno e do nervosismo prolongado? Pode parecer que são apenas estados passageiros que vão embora rapidamente. No entanto, se forem frequentes e duradouros, podem ter sérias consequências para a nossa saúde e vida. Em primeiro lugar, o estresse interno e o nervosismo podem afetar nossa saúde física. O estresse crônico e a tensão podem levar a problemas cardíacos, pressão alta, distúrbios digestivos e até enfraquecimento do sistema imunológico. Podemos nos sentir constantemente cansados, ter problemas de sono, dores de cabeça ou dificuldades de concentração. Mas não é só isso. O estresse interno e o nervosismo também podem afetar nossa saúde mental. Eles podem levar a problemas de ansiedade, depressão e até distúrbios de ansiedade. Isso pode afetar nosso humor, disposição e até mesmo nosso pensamento. Por fim, o estresse interno e o nervosismo podem afetar nossos relacionamentos com os outros. Se estamos constantemente nervosos e tensos, isso pode afetar nossas interações com os outros. Nossa capacidade de comunicação e construção de relacionamentos saudáveis pode levar a conflitos, mal-entendidos e até isolamento. Como você pode ver, o estresse interno e o nervosismo não são apenas estados passageiros que vão embora rapidamente. São problemas sérios que podem afetar nossa vida em várias áreas diferentes. Por isso, é tão importante aprender a lidar com esses estados. Já te perguntaste alguma vez como lidar com esses sentimentos difíceis de tensão e nervosismo? Existe alguma estratégia eficaz que possa nos ajudar? A resposta é sim, existem. E gostaria de apresentá-las agora. Em primeiro lugar, é importante aprender a reconhecer e aceitar nossos sentimentos. Em vez de tentar reprimi-los ou ignorá-los, permita-se sentir a tensão e o nervosismo. Entenda que são reações naturais ao estresse e que não há nada de errado com eles. O próximo passo é aprender técnicas de relaxamento. Pode ser meditação, yoga, respiração profunda ou até mesmo exercícios simples de alongamento. Essas técnicas ajudarão a relaxar o corpo e a mente, o que, por sua vez, ajudará a reduzir a sensação de tensão e nervosismo. Lembre-se também da importância de um estilo de vida saudável. Atividade física regular, dieta equilibrada, sono adequado. Tudo isso pode ajudar a lidar melhor com o estresse e reduzir a sensação de tensão e nervosismo. É importante também aprender a gerenciar nosso tempo e responsabilidades. Muitas vezes, nos sentimos nervosos e tensos quando temos muito em nossas mentes. Por isso, é importante aprender a planejar nossas tarefas, estabelecer prioridades e dizer não quando necessário. Lembre-se de que você sempre pode pedir ajuda. Se sentir que sua tensão e nervosismo estão se tornando muito intensos, não hesite em procurar um profissional. Psicólogos, terapeutas ou treinadores, essas são pessoas treinadas para ajudá-lo. Não é um sinal de fraqueza, mas um passo inteligente em direção ao seu bem-estar. O conhecimento é poder. Quanto mais sabemos sobre nosso corpo e mente, melhor podemos lidar com situações difíceis. Por isso, encorajamos você a continuar explorando esses temas, tanto por conta própria quanto com o auxílio de nossos materiais disponíveis em nosso site. Lá você encontrará vídeos, artigos, exercícios e muito mais, que o ajudarão a compreender e lidar melhor com a tensão interna e o nervosismo. Compreensão, aceitação, técnicas de relaxamento, estilo de vida saudável, gerenciamento de tempo e busca por ajuda. São apenas algumas das estratégias que podem ajudá-lo. Cada uma dessas estratégias é valiosa, mas lembre-se de que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. A chave é encontrar o que funciona para você e incorporar essas estratégias em sua vida diária. Estamos cientes de que implementar essas mudanças pode parecer inicialmente avassalador. Você pode estar se perguntando como começar e como garantir que essas mudanças sejam duradouras. Mas não se preocupe, você não está sozinho e estamos aqui para ajudar. Para começar, escolha uma estratégia que você queira implementar. Pode ser qualquer coisa, desde aprender técnicas de relaxamento até adotar uma dieta mais saudável ou trabalhar em seus pensamentos e crenças. Você não precisa implementar todas as mudanças de uma só vez. Comece com uma e, em seguida, quando se sentir pronto, adicione outra. Quando começar a fazer essas mudanças, lembre-se de que é um processo. Nem sempre será fácil, nem sempre será perfeito, mas está tudo bem. É importante que você seja gentil e compreensivo consigo mesmo. Todos têm dias ruins, todos têm momentos em que voltam aos antigos hábitos. Mas lembre-se de que isso é normal e não significa que você não está progredindo. O mais importante é não desistir e continuar seus esforços, não importa o que aconteça. Se sentir que precisa de apoio adicional, não hesite em procurá-lo. Pode ser uma conversa com um amigo, uma sessão com um terapeuta ou participação em um grupo de apoio. Qualquer forma de apoio é valiosa e pode ajudá-lo neste processo. Finalmente, lembre-se de que esta é a sua jornada. Você decide quais passos deseja dar, em que ritmo deseja ir e o que é mais importante para você. Suas experiências, seus sentimentos, suas necessidades, tudo isso é importante e merece respeito. Lembre-se de que você é valioso, que merece bem-estar e que tem a força dentro de si para alcançar o que deseja. Acreditamos em você e temos certeza de que você é capaz de lidar com a tensão interna e o nervosismo. Isso pode levar um pouco de tempo e exigir esforço, mas temos certeza de que você vai conseguir. E estamos aqui para ajudar. Agradecemos por estar conosco e convidamos você a continuar explorando os segredos de lidar com a tensão interna e o nervosismo. Lembre-se de que sempre estamos aqui para você. Gostaríamos de convidá-lo calorosamente a explorar os materiais que preparamos com grande cuidado e dedicação como parte do nosso projeto. Todos esses recursos estão disponíveis para você em nosso site sempre que sentir essa necessidade. Nossos vídeos instrutivos estão cheios de exercícios práticos que ajudarão você a lidar efetivamente com a tensão. Eles são como um tesouro cheio de ferramentas valiosas com as quais você pode trabalhar no seu próprio ritmo, no conforto do seu espaço. Nos vídeos, passo a passo, guiaremos você por técnicas e estratégias específicas. Esperamos que elas se tornem seus aliados diários em busca de paz e harmonia. Nos materiais, você também encontrará os cartões de marco. Esses cartões têm um poder tremendo. Eles ajudarão você a entender melhor o que está acontecendo dentro de você, quais emoções estão surgindo em seu interior. Você aprenderá a reconhecê-las, nomeá-las e gerenciá-las de forma eficaz. São pequenos guias em sua jornada de autoconhecimento e de lidar saudavelmente com as emoções. Todos os materiais desenvolvidos por nós contêm exemplos e técnicas específicas. Eles são o resultado de muitos anos de experiência e pesquisa e sua eficácia é comprovada por nossos alunos e assistidos. Encorajamos você a aproveitar esses recursos e aplicar o conhecimento na prática. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto